Olá meus amores, tudo bom com vocês? E olha só o que a Leiloca está trazendo hoje para vocês Gente, uma sugestão de lembrancinha com aquele sabonete que nós pegamos no Outlet Quem não tiver esse sabonete pode usar o outro de sua preferência Ou que você tiver aí no seu estoque Mas essa ideia aqui fica muito acessível E você com certeza conseguirá vender até 10 reais, 12 no máximo Porque a gente costuma também colocar na sacolinha E isso também já onera um pouco o valor Mas a ideia é essa, fazer uma lembrancinha bonita E você vai me dizer agora, gente, se não ficou a coisa mais linda Fiz um tamanho bem baixinho para ficar assim bem delicado Esse daqui que eu fiz no branco, eu fiz com 3,5 E os demais que estou mostrando agora, eles estão com 3 centímetros de altura Vou passar as medidas da base, né? Do coraçãozinho Essas tags são lá da lojinha da sereia Se você ainda não foi adquirir as suas, vou deixar o link aí na descrição Olha só como são lindas as tags da sereia Então a lojinha dela é arroba Lojinha da sereia lá no Instagram, você manda mensagem no direct E ela vai te explicar direitinho os valores e tudo mais, tá? Tem muitas outras tags, não só essa Olha só, tem muitas Ah, quanto a essas borboletinhas que eu sei que vocês com certeza vão querer saber Gente, é esse furador aqui que eu comprei, tá? Da Arte Montagem Eu comprei esse daqui no Mercado Livre Mas deve ter também na Shopee, tá certo? A gente fura, tá? É como se fosse aquele outro que eu uso, este aqui Ó, ó, eu gosto dessa marca Arte Montagem Esse aqui é o que eu faço, o corte dessas tags aqui Tá bom? Pra quem quiser saber, pra quem com certeza vai, iria perguntar, né? Porque deu um charme muito legal essas borboletinhas E eu amei! Olha só, gente Este daqui, não coloquei a borboletinha Porque eu acho que os dois lacinhos já ficou assim de bom tamanho, né? Pra não ter muita informação E é esse laço também que eu vou ensinar pra vocês agora Na fita plástica, tá bom? Me diz aí se não ficou uma verdadeira gracinha Este lindo presentinho, esta linda lembracinha que nós estamos trazendo Pode ser também, gente, olha Com o lacinho de cetim Olha como fica lindo o laço de cetim, gente Meu Deus, fica maravilhoso Nesse daqui eu não quis colocar a fita do lado, vejam Ó, fica bonito também, se você quiser deixar assim E pra você que tá chegando por aqui agora Já peço que você deixe o like Se inscreva no canal Tá bom? Nós estamos aí quase alcançando a marca dos 100 mil inscritos E eu estou super ansiosa E conto com vocês pra me ajudarem Vamos lá então, gente? Vamos no passo a passo? Vamos lá! Vamos ver como é que faz? Bom, pessoal, vamos lá então Olha só, pra quem ainda não sabe a técnica para deixar o papelão deste jeito Eu vou deixar o vídeo também aí na descrição Pra que vocês possam, olha só Deixa eu te mostrar isso aqui, olha Vejam, alguns são mais claros, outros são mais escuros Depende da caixa, né? Mas fica tudo bonito, ó Eu vou usar esse daqui Tá? Porque até os gomos são diferentes Às vezes os gomos são mais grossinhos, olha Outros mais fininhos Esse como é uma caixa pequena Então com certeza esse aqui, olha Vai ficar melhor, mais fininho, tá? Vamos lá, gente Eu estou aqui também, olha Com várias bases já em formato de coração Que eu cortei Vou pegar uma aqui, olha E o seguinte, nós vamos usar cola quente Você acerta bem Essa parte aqui da base, gente Ela ficou com aproximadamente Olha, ficou com aproximadamente 45 centímetros Então, gente A gente começa aqui, olha Colando na base É muito legal Eu gosto muito de fazer esse trabalho aqui De colagem do papelão Eu acho muito legal Eu gosto, é uma terapia Então vamos continuando aqui Aí você vai colando E pressionando bastante Tá? Não esquece de tirar essas partes Que ficam aqui embaixo Continuando Observa aí, gente Observa aí como eu Vou colando E mantendo o preço Um pouco pressionado Que é pra não abrir depois, olha Aqui eu faço assim com a Com a régua Que é pra Entrar bem aqui nessa abertura Do início do coração, tá? Então a gente vai colando Colando, olha Vou tirando aqui os resquícios Como eu disse E vejam como deu Praticamente certo aqui, olha Então eu só vou Recortar um pedacinho Ó E agora eu já vou Fechar aqui, olha Então eu passo assim E passo um pouquinho aqui Só mesmo pra fechar Já vamos finalizando a caixinha Agora a gente vai passar Pra parte da decoração, tá? Olha só, gente Como ficou direitinho, olha Olha, observem como ficou Bem direitinho, né? A colagem Agora nós vamos decorar Tô dando uma dica pra você Com relação ao lado Não tô colocando a fita Dessa largura Senão ela vai tomar Todo o diâmetro De altura Praticamente da caixa E aí não fica legal Tem que deixar, olha Aparecendo um pouquinho Que isso é o que é o bonito, né? Gente, aqui da nossa caixinha Rústica Então eu meço Eu meço aqui Quanto eu vou precisar E eu vou cortar Mais ou menos aqui Então eu costumo começar Aqui por esse ladinho Que é onde é a emenda Passo um pouquinho Aqui no final Aqui embaixo, né? E pronto, olha Já tô terminando aqui A decoração A gente já vai montar E eu vou ensinar O laço pra você Quero deixar um super abraço Pra todos vocês Que sempre vêm aqui no canal Assistir os nossos vídeos Pra você que tenta Reproduzir as ideias Que ela errou aqui atrás Eu fico super feliz Quando vocês fazem Me marcam lá no Instagram Eu fico feliz Quando vocês me marcam lá Porque eu sei que vocês Estão aproveitando as ideias Porque eu sei que vocês Também inovam Vocês também Dão o toque de vocês Isso é o que é o legal Pronto Fiz isso com a caixinha Agora nós vamos passar Pro que, gente? Pra montagem Meus amores E para fazer o laço Eu vou usar essas duas cores De fita Tá? Detalhe importante Eu tirei um pouquinho A largura Olha Tá? Porque como é um coração pequeno Se colocar toda essa largura Vai ficar um pouco grande Então eu cortei um pedacinho Dos dois lados Vejam Essa aqui também Eu tirei um pouco a largura Tá? Deixei um pouco mais estreita E agora nós vamos fazer Bom Para o laço de baixo Eu vou usar este aqui Gente É simples Olha Você vai pegar Você vai cruzar Tá? Lembrem-se que é um laço pequeno Esse tamanho aqui está bom Então você cruza Faz o laço simples E depois você vai por baixo Mantém pressionado E depois você vem por cima Se precisar Depois você corta o excesso aqui Tá? Da ponta E pronto Agora você dá uma franzidinha Gente Olha Uma franzidinha Pega um pedacinho Que você já deixou ali reservado Da tirinha da fita Amarra desse jeito Ó Aí você Aperta Bem apertadinho Você amarra Esse vai ser o nosso laço de baixo Eu vou cortar esse excesso aqui Olha Tá bom? Agora a gente vai fazer o outro Ó Vamos fazer novamente Vamos cruzar Fazer um laço simples Tá? Assim Vamos por baixo Trazemos por cima Damos aquela apertadinha Aquela apertadinha necessária Vou tentar fazer o laço agora aqui na medida certa Pra poder amarrar, né gente? Não, a gente não vai ter como amarrar lá Ó Acho que agora deu certo Aí você amarra Traz ela Corta aqui o excesso logo Vem aqui, olha Com esse que já está prontinho Sobrepõe bonitinho E amarra aqui atrás Ó Amarra apertadinho Dá uma olhadinha Pra ver se não ficou torto Olha Se quiser Você pode deixar esse de cima Um pouco menor Pra ele aparecer O que está lá embaixo Olha Tá vendo? Por isso são dicas Que você só encontra aqui No canal da Leiloca Por isso eu te pergunto Vale ou não a pena se inscrever nesse canal? Se você não é inscrito ainda, gente Se inscreve Ativa o sininho das notificações Pra você não perder Os nossos vídeos Pronto, gente O laço está pronto Agora vamos lá Pega a caixinha que você Já fez comigo Tá aqui a toalha A toalha é simples Basta você enrolar No sentido diagonal Assim, ó Né? Acho que vocês já sabem Mas quem não sabe É isso aqui Que a gente faz com a toalha Vai enrolando ela No sentido diagonal Depois você só faz isso aqui Enrola Enrola, enrola Enrola, enrola Enrola, enrola Aí você Põe um pedacinho de fita adesiva Tá? Se quiser colocar Como eu coloquei Aqui Uma florzinha de biscuit Você coloca Se não quiser Deixa assim mesmo Venho com a minha seda Essa seda aqui Super combinou com esta fita Gente do céu Olha Vou preenchendo a minha caixinha Deste jeitinho Bem Pra ficar bem fofinha Bem bonita Lembrando que Quem não tiver esse sabonete Pode usar outro Tá? Coloco aqui a toalhinha Olha Amasso Venho com o sabonete Coloco aqui Olha E amasso também Aqui não faz mal Se ficar assim Tá, gente? Que tamanho de saco Põe meiloca 2029 Gente, esse saquinho aqui Fica maravilhoso Coloco ele de ladinho Assim Põe lá o bico Bem na pontinha Aí você pega O que é que eu meiloca Costumo fazer Eu costumo Primeiro Amarrar Esse saquinho Com uma fita Sem ser com o laço ainda Por quê? Porque eu acho que fica melhor Aqui Aperta mais E é isso Então eu vou aqui amarrar Agora você vem Com o laço Que nós acabamos de fazer Então Coloco aqui Depois a gente vai cortar Esse excesso de Fitinha aqui embaixo Ou também tem segredinho Que você pode fazer também Pera aí, gente Eu vou te mostrar Olha Você pode também Vir com a tesoura E só E fazer isso aqui Fica bonitinho Olha Entendeu? São umas coisas Que eu faço Você pode cortar também Tá? Olha Mas eu gosto Às vezes De fazer isso aqui Lá embaixo Fica Fica assim Olha Sabe? Ou você corta Tá, meus amores? Se você quiser Vamos cortar também Essa altura Que eu acho Que está um pouco grande Vamos cortar Essa altura E vamos fazer o seguinte Nessas pontinhas Que sobraram A gente faz isso aqui Com um pedacinho De fita adesiva Tá? Olha Põe lá pra baixo Bem legal Ó E está pronta A nossa linda Lembrancinha Para o dia Para o dia das mães Para o dia da mulher Para o dia Gente Não esquece De colocar Uma linda tag Olha Não vou colocar Borboletinha Aqui Como eu disse Porque já tem Muita informação Não vou colocar Mas dá pra colocar Uma tag Então se quiser Se preferir Se desejar Você ainda acrescenta Aqui Olha Uma linda tag Eu vou colocar Com essa fita Mas eu preciso Da fita dupla face Mas eu não estou Com ela aqui agora Vou colocar Só pra vocês verem Olha Eu coloco assim Você pode colocar Tanto no lacinho Quanto você pode Colocar um cordãozinho Por exemplo Essa daqui Olha Essa daqui Eu coloquei Um cordãozinho Assim Um fiozinho E ela fica assim Balançando Ou você põe na fita Mesmo Olha Olha Põe na fita mesmo Que também fica Uma graça E é isso Gente Agora me conta Se você gostou Comenta Deixa um comentário Pra mim Diz qual foi Que você achou Mais bonito Se foi com a fita Plástica Com a borboletinha Ou se foi Com a fita De cetim Olha como ficou Lindo a fita De cetim Comenta Pra mim Deixa teu like E até o próximo vídeo Tchau